Olá, bem-vindo ao programa O Ponto. A partir de agora, eu e Caio Junqueira recebemos dois convidados para abordar os principais assuntos da política nacional. O nosso entrevistado é o líder do governo no Congresso, senador pelo MDB do Tocantins, Eduardo Gomes. Senador, bem-vindo ao Ponto. Bem, Renata, tudo bem, Caio? Um prazer estar com vocês aqui na CNN mais uma vez. Senador, vou direto ao ponto. O governo tomou um susto nessa semana ao perder ali de forma inesperada, pelo menos para a dificulação política e para o Palácio do Planalto, o veto do reajuste dos salários dos servidores, o veto do presidente que permitia que os salários dos servidores ficassem congelados. Precisou de uma operação de guerra para fazer valer a vontade presidencial na Câmara dos Deputados. O que aconteceu, líder? Bom, primeiro, Renata, o tempo em que vivemos. Hoje nós vivemos um momento de divulgação instantânea, de repercussão às vezes desproporcional para o entendimento do sistema simples bicameral, que já ocorreu dezenas e centenas de vezes, em que uma matéria que tramita na Câmara e no Senado com visão de votação de Congresso, por vezes ela é corrigida ou votada de uma outra maneira no Senado, isso já aconteceu muitas vezes, inclusive agora nesse governo, e outras vezes, como nós vimos agora nessa semana, uma votação que para o governo teve um resultado inesperado, foi evidentemente feito todo um trabalho para que fosse modificado na Câmara. Mas isso é mais normal do que parece. O importante é ressaltar que nessas três semanas nós conseguimos fazer duas sessões do Congresso, de maneira inédita, uma votação sobre o sistema remoto, com um grande acordo com lideranças de todos os partidos, da mais extrema esquerda, da mais extrema direita, e com aprovação recorde de análise de vetos e de PLNs. Então é o processo democrático assim, de vez em quando a gente leva um susto, tem que aprender com ele e fazer aquilo que a política recomenda, que é conversar, tentar convencer pelos argumentos e melhorar a base do governo no Congresso Nacional. Não houve muito cuidado ali do Palácio do Planalto com a Câmara dos Deputados nos últimos meses, nas últimas semanas, e deixou um pouco correr solto o Senado Federal, e aí achando que ali estava tudo seguro, o jogo sempre estava ali mais estável, mais razoável para o governo, acaba sendo surpreendido com uma derrota dessa? Vocês não olharam muito para a Câmara e deixaram o Senado de lado? Eu acho que a liderança do governo, e aí eu divido essa responsabilidade hoje com o senador Fernando Bezerra no Senado e com o deputado Ricardo Barros na Câmara. Nós, três líderes do governo no Congresso, na Câmara e no Senado, devemos nos unir aos líderes dos partidos que apoiam o governo para conversar com os líderes da oposição e tocarmos as matérias do governo. É evidente que nas duas casas o governo precisa aprimorar o relacionamento, a discussão sobre temas importantes para o governo, e essa luta é permanente. Se nós observarmos, pelo resultado geral do governo do presidente Jair Bolsonaro, desde a sua posse até o dia de hoje, ele pode ser considerado um governo historicamente vencedor no Congresso Nacional. Agora, que lições a articulação tirou desse episódio, senador? Ali, especialmente no Senado, tem um grupo ali de aliados do governo que foi apontado como traidores, inclusive vice-líderes do governo que votaram contra. É o caso de puni-los? Quais lições a articulação tira disso? Eu tenho dito o seguinte, quando você perde uma votação por dois votos, você pode ficar com raiva ou ter humildade para fazer a reflexão e procurar as pessoas e conversar. Afinal de contas, todas as semanas nós temos matérias importantes no sistema de reforma do governo, o parlamento, nessa legislatura, tanto a Câmara quanto o Senado, se mostrou um parlamento reformista. Então, essa interlocução entre governo, Poder Executivo e Congresso Nacional precisa se manter permanente e qualificada. Por isso que eu acho que o melhor caminho é o entendimento, é a conversa franca, aberta, discutirmos e iniciarmos as nossas discussões sobre aquilo que nós concordamos e deixar para ir a voto aquilo onde a gente vai ter que exercer o direito das divergências e ter a melhor medida. Então, a lição é trabalhar mais, procurar esclarecer melhor os objetivos do governo e conversar com respeito com todos os parlamentares. não pode ser diferente se você quer um resultado bom, permanente, para aprovar reformas importantes, principalmente no momento que nós estamos vivendo, de pandemia, com pavor total da população mundial sobre as consequências do Covid-19. No parlamento deve residir a capacidade de diálogo e de discussão sempre em alto nível para a gente buscar resultados melhores. Senador, direto ao ponto, os três senadores que o Palácio do Planalto considera traidores, Soraya Tronik, Jorginho Melo e Isalci Lucas, eles devem ser punidos? Isalci Lucas deve perder a vice-liderança do governo, como o governo quer, como o Palácio do Planalto deseja? Soraya e Jorginho devem perder os cargos que tem na administração federal, como o Palácio do Planalto deseja? Eu acho que a gente deve discutir, conversar de maneira respeitosa, discutir os projetos do governo e, principalmente, entender que o senador da República, a senadora da República, quando se elege, recebe de milhares e milhares de brasileiros a autorização para ficar durante oito anos votando, representando aqueles eleitores e representando a nação. Portanto, qualquer tipo de cisão, qualquer tipo de discussão que dificulte o diálogo, eu tenho certeza que a punição maior é para o eleitor, para o governo, para o Senado. A gente não ganha nada com isso. Eu acho que é preciso ter consciência de que, se faltou diálogo, se faltou entendimento, a gente tem que insistir no convencimento das ideias e levando o país, acreditando naquilo que o presidente Jair Bolsonaro tem feito, que até surpreende aqueles que não aguardavam do presidente essa garra de ajudar o país, de correr para ajudar o país num momento tão difícil como esse e, mesmo assim, continuar com o pensamento de reforma, de ajuste do Estado brasileiro e de mudança de paradigmas que vinham há décadas prejudicando não só o governo, mas a população brasileira. Eu não sei você, mas eu estou entendendo que o líder está dizendo que sem punição, mais na base do diálogo. Agora, senador, eu queria ouvi-lo sobre um comentário que o senhor fez há pouco, do sucesso do governo Jair Bolsonaro no Congresso. Agora, levantamentos, aí vou me ater na questão do veto, já que esse é o tema que estávamos tratando. Levantamentos comparando com ex-presidentes mostram que a taxa de sucesso de segurar veto do governo Jair Bolsonaro ainda está baixa, frente aos seus antecessores. Isso tende a mudar daqui para frente? O governo está confiante que essa base que construiu é firme? O veto é consequência, Renata, de o extrato legislativo que não foi muito bem debatido na época da aprovação, tanto pelo governo como pelo Congresso e até pelo Poder Judiciário. Então, as matérias são depuradas. Na hora que o projeto e a proposta é totalmente discutida do aspecto político, jurídico e administrativo, a tendência é de aprovação. E quando eu falo sobre o sucesso do governo Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, é porque o volume de legislação feita no governo nos primeiros um ano e seis meses é maior do que qualquer outro governo, muito inclusive até pela pandemia, pelo momento que atravessamos, mas também pelas matérias históricas significativas que foram aprovadas no seu governo. Eu vou citar aqui não só apenas a reforma da Previdência, que estava há mais de 20 anos na fila, mas o projeto de sessão, divisão dos recursos da sessão onerosa com estados e municípios e, recentemente, a Lei Geral do Saneamento, que tinha 30 anos que buscava uma votação no Congresso Nacional. Se fosse fácil, alguém já tinha feito antes. Senador, o senhor atribui a responsabilidade da reversão, da derrota, vocês foram derrotados em um dia no Senado e depois conseguiram ali uma vitória no dia seguinte na Câmara. A quem? Sem o Rodrigo Maia, sem o presidente da Câmara Rodrigo Maia e a entrada dele em campo, o governo teria perdido? Eu acho que não há culpado. A gente teve um resultado democrático, mesmo que discordando da discordância entre parlamentares, deve restar o respeito. Então, foi uma votação, perdemos a votação por apenas dois votos, mas é importante fazer a reflexão sobre isso. Não, mas e no dia seguinte, senador? No dia seguinte, no dia seguinte, o que ocorreu é que boa parte do parlamento, já em algumas votações, vota de maneira decisiva junto ao governo, aquilo que a imprensa convenciona como centrão, mas é muito mais do que isso. Nós temos partidos que não estão com o governo diretamente, mas acreditam e votam nas teses do governo. E também, claro que pesa, a liderança do presidente Rodrigo Maia, que tem na sua luta pública um perfil de um presidente reformista e que tem um estudo apurado sobre essas questões do peso do Estado. Então, é muito representativo quando o presidente da Câmara vai a plenário, defendeu a tese. É tão raro que quando vai é muito forte. Mas a gente entende que tanto no Senado quanto na Câmara, o governo tem maioria para defender as suas teses e vai aprimorar. É engraçado que nós tivemos 40 votações durante essa semana, com apoio inclusive da oposição, e todo o debate centralista é em cima de um item apenas. Mas nesse caso, um item que fez o ministro da Economia vir a público e dizer que os senadores estavam cometendo um crime contra o país. Pode ser que ele não tenha reclamado dos outros porque nós conseguimos aprovar a manutenção do veto. Mas havia na pauta também a extensão do BPC, que custaria 20 bilhões por ano, uma série de outros artigos que a base do governo, inclusive junto com a oposição, conseguiu aprovar. Então, tudo isso que nós temos hoje de informação instantânea, quando o assunto é política, precisa de um pouco de aprofundamento que muitas vezes não está à disposição direta de todos porque acontece ali na hora da votação. Então, mesmo assim, mesmo reconhecendo que é preciso trabalhar mais, o resultado do governo, o resultado do Congresso com relação às matérias de reforma e as matérias do governo é amplamente vencedor, nesse momento que é o momento de crise. Mas aí, senador, é igual o campeonato de futebol, a semifinal é o jogo decisivo, a final do campeonato é o jogo decisivo. Os jogos de primeira fase é quase que obrigação ganhar, né? Tipo o Brasil na Copa do Mundo, né? Os jogos finais têm a obrigação de ganhar e, nesse caso, o impacto, a Renata me ajuda aqui, mas era de 125 bilhões de reais, né? Ali que se deu todo o tensionamento, né? Teve a derrota num dia e depois teve uma vitória a partir, na leitura nossa, pelo menos, a partir de uma força-tarefa. Aqui entrou o governo, mas entrou o Rodrigo Maia, entrou o Paulo Guedes, entrou o Senado, entrou todo mundo para tentar reverter. É, isso é importante, é importante mostrar o poder de recuperação de força do governo e é como se a gente tivesse, na reforma da Previdência, vencido a final da Copa do Mundo no tempo regulamentar. E agora, no Campeonato Nacional, nós vencemos na prorrogação, mas vencemos. Agora, senador, o senhor falou há pouco, né, que na visão do senhor, da articulação política, o governo hoje tem maioria nas duas casas, né, para fazer andar os seus projetos. Qual é esse número? Hoje, qual é o tamanho da base do governo Jair Bolsonaro no Congresso? Bom, eu acredito que toda a maioria, ela é formada pela força do projeto. Então, o que a gente sente é que o presidente Jair Bolsonaro, desde que assumiu a presidência, mesmo naqueles momentos, assim, mais ásperos da ressaca da campanha eleitoral, abriu o diálogo com o Congresso e aqui eu faço uma observação sobre a atuação não só do ministro Paulo Guedes, como da ministra Tereza Cristina, ministro Tassísio, o ministro Rogério Marinho e tantos outros ministros que estiveram presentes permanentemente no Congresso Nacional, defendendo as suas teses, defendendo as suas pastas. Então, o que a gente nota é que o número não é explícito nem um número absoluto, mas as matérias em geral do governo têm tido um placar confortável, por isso tanta atenção para uma votação que foi perdida por dois votos. Porque, geralmente, o governo tem exercido um diálogo muito forte com o Congresso e as votações, mesmo que muito difíceis, passam com um certo número até surpreendente, como aconteceu com a lei do saneamento, como aconteceu com a reforma da Previdência e tantas outras matérias que o Congresso votou nesse um ano e meio de funcionamento nessa legislatura. Mas não dá para ter uma previsão de um número aí, pegando aqui no que a Renata, insistindo no que a Renata perguntou na excelente pergunta dela. Qual o tamanho? 300 na Câmara? 350? Eu lembro que a Dilma chegou a ter 400 deputados, o senhor se lembra disso, acho que no segundo mandato ela chegou a esse ponto, né? A oposição teve menos de 100 deputados. Qual o tamanho? No mapa ali, vocês têm quantos votos na Câmara, principalmente, que é o principal termômetro para a gente analisar isso? Eu concordo, Caio, com você, porque eu já cheguei a dizer aqui para vocês uma vez que a gente precisava definir o tamanho da oposição, porque quando você tem um governo reformista e um governo que tem tido, agora principalmente, e mesmo com toda essa confusão da pandemia uma aprovação popular, a oposição é que não tem um tamanho certo, a gente não tem um trabalho, por isso que a maioria do governo, às vezes, fica ampla demais. Mas eu acredito que trabalhar em torno de 320 parlamentares na Câmara e 50, 55 no Senado é uma coisa plausível, desde que o governo fortaleça a sua base de argumento, discuta com os parlamentares e, principalmente, que o projeto seja bom. É isso que acontece hoje e a gente não vê ainda uma definição numérica sobre a oposição. Aí você fica sem ponto de referência. A oposição ontem aos votos do governo na Câmara teve 165 votos. A gente sabe que parte desses votos vieram dos setores específicos, da educação, da saúde, alguns da segurança pública. Então, ainda, eu acho que esse número vai ficar maduro no próximo ano. Mas, mesmo assim, a maioria do governo é uma maioria confiante, não digo muito grande, mas ela dá para confiar para levar boas teses e aprovar os projetos do governo. Senadora, o senhor falou há pouco sobre bons projetos, uma parte fundamental para que a base vote junto com o governo. A gente tem uma expectativa, nos próximos meses, até o final do ano, de que projetos complexos, muito importantes do governo, sejam encaminhados. O que tem se falado? E a gente está aqui na expectativa. As demais fases da reforma tributária, o novo formato do Bolsa Família, que seria o Renda Brasil, como isso tudo se encaixa, novo Pacto Federativo, ou seja, medidas para controle de despesas no orçamento. É muita coisa, em pouco tempo, coisa muito complexa. Afinal, o governo quer encaminhar tudo junto? O governo quer fazer uma programação de, aos poucos, ir encaminhando esses temas até o final do ano? Dá para votar ainda? Como a articulação do governo está vendo essa estratégia? Primeiro, com a necessidade premente, já que nós estivemos aí no mundo e ainda estamos tendo um dia a dia completamente diferente com a questão da Covid-19. mesmo assim, o Parlamento Brasileiro, no sentido de vanguarda, é o primeiro do mundo a funcionar com o sistema remoto de sessões e agora de sessões bicamerais. Então, o que o governo tem que fazer é acompanhar essa pressa que a gente tem. A reforma tributária, alguns chamam de refundação tributária, porque é preciso sair desse quadro da pandemia, dessa depressão em toda a nossa economia, da massa salarial, o aumento do desemprego, as dificuldades, com propostas rápidas e o que o governo espera, a base do governo na Câmara e no Senado espera, é muito trabalho. Então, não dá para descansar e eu ainda acho que um dos legados positivos, poucos mais positivos desse período de pandemia, é porque eu vejo que boa parte do Congresso vai continuar funcionando com esse sistema de reuniões, em salas de reuniões, com aplicativos eficientes. Então, eu vejo que vai ser possível produzir pelo menos os debates de maneira mais intensa, mas vai ser muito trabalho e não há outra solução. É preciso votar muita coisa ao mesmo tempo e a gente vai ter que se desdobrar para fazer isso. Senador, há uma distância aí para essa sucessão na mesa da Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a eleição é só no dia 1º de fevereiro, mas os movimentos políticos em Brasília já estão muito conectados a esse embate. Sei que é cedo, mas é inevitável que isso não passe pela sua cabeça, pela nossa cabeça, pela cabeça dos políticos, como a gente sabe que está passando. Queria tratar primeiro do cenário de Câmara dos Deputados. O governo apoiaria uma reeleição do Rodrigo Maia, se isso se viabilizar juridicamente, porque a gente sabe que hoje isso não é permitido, ou caso negativo, em caso do governo não querer ou dele não poder, o que fazer com o Rodrigo Maia depois e com seu grupo principalmente? É possível uma candidatura? O Ciro Nogueira falou aqui para a gente nesse programa, para mim e para a Renata, de fazer uma candidatura única. Qual é o cenário da sucessão na Câmara? O senhor ainda foi deputado há muito tempo. Como o senhor vê ali esse julgo? Primeiro, nesse momento, o que a gente sente é que há um debate aberto, pelo menos no Senado, da tese que eu pessoalmente defendo de que qualquer senador, a qualquer tempo durante os oito anos, possa ser candidato a uma recondução. Bom, o Senado ainda não regulamentou isso, mas eu acho que há um movimento forte nesse sentido, que pode ou não ser atendido agora, por isso que a gente ainda está na expectativa do que pode acontecer nas provocações do sistema. Na Câmara eu vejo a mesma coisa, é inegável a liderança do presidente Rodrigo Maia, a capacidade dele de articulação, e também na Câmara existem candidatos muito fortes, de grupos muito fortes, que disputam a presidência da Casa. A gente não tem como, eu tenho certeza absoluta que o presidente Jair Bolsonaro aguarda como espectador, aguarda como chefe de Estado, como chefe do Poder Executivo, entendendo a independência e entendendo a forma como o Congresso deve definir as suas questões de direção interna. Então, não vejo nesse momento nenhum movimento para que o presidente faça qualquer tipo de interferência, até porque ainda nós estamos fazendo o debate sobre as candidaturas. É possível e há rumores de que teremos nos próximos dias debates sobre o sistema de eleição. Como assim? Se você levar em conta que eu estou respondendo a pergunta sobre reeleição ou não, tanto no Senado quanto na Câmara, nesse momento não há dispositivo de recondução. O senhor diz dessa ação que está ali no Supremo Tribunal Federal, a partir daquele questionamento do PTB do Roberto Jefferson, a informação que o senhor tem é que pode ser, isso vira baile ali, isso ser pautado e ser decidido pelo ministro Gilmar Mendes, que está com essa ação já nos próximos dias? Não, já é real. O Supremo Tribunal Federal já discute, se eu não me engano, de uma ação movida pelo PTB, as questões das duas reeleições. Então, há uma movimentação fora do ambiente do Congresso e fora do ambiente do Poder Executivo. Então, nesse momento, eu sinto que somos todos nós espectadores dessa decisão e aí a gente não pode discutir candidatura, as candidaturas que não foram registradas, que não existem ainda. Mas o governo apoiaria uma recondução do Rodrigo Maia? Mais uma? É o que eu digo, não se pode duvidar da capacidade e o preparo do presidente Rodrigo Maia para uma disputa eleitoral na Câmara dos Deputados. Mas a gente não pode nem comentar porque existe um impedimento, que pode ser removido ou não. Mas a gente sabe que a Câmara também tem fortes candidatos, o Senado também. Então, nessa aí, a gente vai ficar na mesma situação, todos nós aguardando um desfecho dessas consultas, desses movimentos, até a campanha começar em si. Em relação ainda ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, senador, a gente viu em vários momentos ali uma disputa, tanto o Maia quanto o próprio presidente Jair Bolsonaro entrando em choque em declarações. Mas esse tempo ficou para trás, a gente viu nesses dias os dois almoçando juntos, a gente está, claro, numa nova fase política. Esse momento de briga entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia se encerrou? Eu acho que em toda relação institucional, sincera, existe o aconselhamento, a cordialidade, os embates, as discordâncias. O que acontece é que na democracia e no exercício do poder, as relações, elas amadurecem, elas têm momentos de muita afinidade, momentos de antagonismo. Então, a gente entende que são políticos muito preparados. O presidente Jair Bolsonaro é o presidente da história do Brasil com o maior tempo ininterrupto de parlamento, ele saiu diretamente da Câmara dos Deputados por 28 anos como deputado federal, direto para o Palácio do Planalto. E o presidente Rodrigo Maia, o presidente da Via Columbo também, são políticos experimentados. Então, a gente acredita que, à medida que as pessoas se conhecem mais, trabalham juntas, elas mantêm a independência, mas a tendência é que todos os encontros sejam mais produtivos e mais cordiais. Eu acho que... Mas a democracia, ela suporta e acolhe divergências e discussões. A gente vai também acostumando com isso. Senador, o senhor acredita que o presidente Jair Bolsonaro e vocês, a base aliada, os parlamentares que o apoiam, descobriram a fórmula para que o presidente Jair Bolsonaro consiga ser reeleito por meio de um programa de renda básica e o auxílio emergencial, que depois deve ser transformado aí no Renda Brasil, isso vocês caíram ali, na real que essa é a fórmula para o presidente Jair Bolsonaro ser bem-sucedido no seu governo, em termos de popularidade, em termos de projetos reeleitorais? Bom, eu quero dizer que as pesquisas, aos poucos, vão mostrar a realidade como um todo. É importante o desprendimento, a coragem do governo brasileiro de fazer o maior programa de assistência direta durante a crise do coronavírus no mundo, em que direta e indiretamente atendem a 80 milhões de brasileiros, categorias agora atendidas de maneira diferenciada, como os profissionais da cultura, do esporte, o pequeno e médio empresário. Então, não é apenas o auxílio emergencial. O que a gente nota é que existe uma força-tarefa do governo no atendimento aos estados, municípios e sociedade para que a gente atravesse esse caminho difícil. Isso tem um reconhecimento, tanto daquele que recebe o recurso emergencial, mas também daquele que consegue o profissional liberal, aquele funcionário que teve o acordo de manutenção do seu emprego assinado pela sua empresa, onde o governo entra com a metade dos custos. Então, são uma série de ações que fazem com que o governo tenha tido experiências durante esse momento agora da pandemia. Mas também é preciso ressaltar, Caio, que o presidente Jair Bolsonaro, na posse de governo, ele deu autonomia a diversos ministros que tocassem as suas pastas. Então, há coisas que demoram um pouco a serem reconhecidas, porque fazem, o governo fez de maneira muito silenciosa e muito diligente. O ministro Tarcísio, por exemplo, tem tocado obras pelo Brasil de maneira continuada, obras que, por exemplo, fazem parte ainda do projeto Alvorada do Fernando Henrique Cardoso. Obras com 10, 15, 20, 30 anos paralisadas. O ministro Rogério Marinho, recentemente, conseguiu inaugurar uma obra importante da chegada das águas do Rio São Francisco no Ceará, depois de muitos e muitos anos. Portanto, o governo tem ações paralelas, como o trabalho da ministra Tereza Cristina e tantos outros ministros, a ministra Damares e tantos outros ministros que têm feito de maneira silenciosa o seu trabalho e isso rende também reconhecimento ao governo federal. É um todo. E o presidente, que tem se mostrado firme para enfrentar um momento de crise como nós estamos vivendo agora. Quero seguir ainda nessa análise, senador, aproveitar em sua leitura política. A gente está falando aqui das últimas pesquisas, então vou trazer o Datafolha, que foi o que marcou ali essa visão de que o governo estava indo num caminho de melhoria da sua relação com o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro. Ali, essa pesquisa mostra que a rejeição do presidente caiu de 44% para 34%, então assim, uma queda expressiva. E isso acontece num momento em que a gente tem a pandemia, um número de mortos acima de 110 mil, um número muito triste, muito importante e também um problema econômico que foge, digamos, da leitura política mais simples. Geralmente a economia vai mal, um mandatário tem problemas. O que explica, além desse impulso do assílio emergencial, a mudança de postura do presidente também tem um impacto, qual é a avaliação que o senhor faz de forma mais ampla? Bom, primeiro eu acho que o que explica é que as pessoas entenderam que o primeiro momento de muita briga política sobre protagonismo ou avanços na pauta política em torno do vírus, que é uma coisa muito séria, a tragédia de termos mais de 112 mil mortos num momento como esse, quem quis fazer qualquer tipo de onda política nessa circunstância, teve a repulsa política da população de maneira acachapante. Pode olhar que figuras que fizeram um certo protagonismo na discussão política infeliz sobre a pandemia têm tido da população brasileira o mais absoluto desprezo. Então, eu acho que aos poucos a população entende que nós teremos um momento, se Deus quiser, breve, em que as coisas voltarão ao normal e que as pessoas poderão analisar com mais tranquilidade o quadro político e aí sim, todos terão que se apresentar à sociedade com as suas ideias, com a sua força política para se apresentar para um novo momento mais adiante. E agora, o que existe é o governo, o que existe é uma luta de toda a sociedade por resultados que minimizem a tragédia da pandemia e por isso que eu acho que a população agora sai para dizer o que vem achando do governo, o esforço do governo. Por exemplo, quando havia um debate político sobre a concessão de três meses de auxílio emergencial de R$ 600,00, ao momento que achou adequado, necessário, foi feito esforço pela economia, pela área social do ministro Nix e do próprio presidente da República, principalmente, para que o governo concedesse mais dois meses de R$ 600,00. E nos aproximamos de um momento parecido quanto esse, quando nós vamos ter que analisar que tipo de auxílio vai ser dado até o final do ano para sairmos ao pouco dessa crise. Só uma observação, a gente quer muito falar sobre a prorrogação do auxílio, mas só para não perder, o senhor comentou há pouco sobre o uso político da própria pandemia. Agora, o presidente não chegou a fazer isso quando ali no início da crise insistiu em antagonizar com os governadores, culpou os governadores por tomarem medidas que ele não entendia na direção correta, indicando ali que havia um uso político, um interesse político desses governadores de prejudicá-lo? Não, o presidente tem, desde o começo, mesmo com a discordância de boa parte de alguns segmentos, a sua opinião sobre a pandemia, sobre as atitudes, sobre o que o governo podia fazer para socorrer estados e municípios. E essa briga política, pode ter certeza que ela teve uma leitura muito maior do que a prática da ação contra a pandemia. O presidente efetivamente liberou 60 bilhões de reais para que os estados fizessem a reposição da sua perca com a arrecadação. Muitos estados e municípios, alguns, e daqui a alguns meses vocês vão descobrir isso, não tiveram nem 50% da queda que o governo antecipadamente socorreu. Então, o presidente foi para a parte prática, foi muito contestado. O próprio Ministério da Saúde tinha um protagonismo muito mais aberto à mídia do que na prática do socorro com insumos e condições de tratamento da Covid. Basta ver que o ministro Eduardo Pazuello, dentro de 60 dias, conseguiu distribuir os respiradores para os municípios e estados brasileiros e não se vê mais notícia de casos de corrupção ou qualquer confusão em torno de falta de insumos, porque o Ministério passou a ser diligente, passou a fazer toda a logística de uma maneira muito eficiente. Então, aqui os profissionais, todos os profissionais do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde de Estado e dos Municípios, a nossa homenagem. Aí o debate caiu um pouco do campo político e entrou na questão da avaliação das pessoas sobre a realização desses compromissos, dessas obrigações de governadores, prefeitos e do presidente. Tanto é que muitos governadores vieram à mídia nas últimas semanas falando da assistência e reconhecendo a assistência direta que recebeu do governo federal. O governo federal tem um chefe, tem o presidente e todos sabem que quando dependeu do presidente Jair Bolsonaro, todo tipo de apoio foi dado para socorrer estados e municípios. Por isso que acabou o debate político com relação ao protagonismo nesse assunto tão sério. Senador, o senhor está aí, líder do governo, substituindo a Joyce Hasselman, que foi a primeira líder do governo Bolsonaro no Congresso. Bem sintomático isso. A Joyce Hasselman era uma neófita ali em mandatos parlamentares, neófita na política e foi substituída por um político, ouso dizer com todo respeito, um político tradicional, experiente como o senhor. O estágio hoje, né? Esses dias a gente viu a confirmação do Ricardo Barros na liderança do governo e todo esse casamento aí do Centrão com o Palácio do Planalto. Foi o presidente Jair Bolsonaro que se rendeu à política tradicional ou à política tradicional que, de certa maneira, acabou cooptando o presidente Jair Bolsonaro? Bom, eu vou repetir aqui o que eu falei no primeiro dia dessa missão que me incubiu o presidente Jair Bolsonaro, que eu faço com muito gosto, agradeço muito a deferência, mas eu sempre disse que líder de governo e técnico de futebol é a mesma coisa. Então, tem que estar bem com o presidente do clube e com a torcida. E o que eu vejo é que o presidente Jair Bolsonaro, com o passar do tempo do governo, todos os líderes tiveram o seu momento, momentos de força, de simbolismo. Então, eu sempre tive boa relação com a deputada Joyce, sempre tive e tenho uma grande relação e amizade com o deputado Major Vitor Hugo. Eu acho que são momentos diferentes do funcionamento do parlamento. Assim que eu for para uma outra missão, o outro virá para a liderança do governo. Essas coisas funcionam dependendo do momento, do jeito, dos partidos. Eu tenho certeza absoluta que o que hoje dizem que é só a aliança do centrão é um movimento muito maior, porque o presidente, no ano de 2019, que é um ano que precisa ser resgatado, né? O ano de 2019, tanto o ministro Paulo Guedes, os ministros de Estado, ainda o ministro Rogério Marinho na Previdência, o ministro Tarsísio, o ano de 2019 foi um ano muito produtivo, apesar de toda a confusão política. Então, a gente tem que entender que cada um tem uma característica e que a gente pretende realizar um bom trabalho e que vejo, evidentemente, que para esse momento, essas lideranças estão muito unidas, né? O ministro Ricardo Barros... Nesse momento, senador, do que ele é marcado? Porque eu vou fazer uma linha do tempo muito rapidinha, porque o senhor tem tudo isso na cabeça, quem nos acompanha pode não ter. A gente veio de um processo de poderes ali trocando farpas, a gente tinha integrantes do Palácio do Planalto chamando o Congresso de chantageistas, né? Aí, fazendo uma referência a um vídeo que foi veiculado do ministro Augusto Heleno, que deu essa frase, o presidente, então, decide chamar os líderes e presidentes de partido do que chamamos de centrão para abrir o diálogo, diz que quer construir uma base e, meses depois, cá estamos, com o governo com uma base feita. Aí, agora, retomando a pergunta, esse momento que necessita aí de políticos experientes na articulação? Ele é marcado pelo quê? Bom, primeiro, esse momento sucede um momento de ressaca política, instalação do governo, instalação do novo Congresso Nacional, eleição dos seus presidentes, muita discussão em torno do que seria a prioridade, esse embate político que é normal, embora os excessos tenham se transformado em episódios que a política oferece durante a luta política mesmo. Então, no geral, o que a gente pode ressaltar disso aí é que o governo amadurece, o Congresso amadurece, a relação com o judiciário, o respeito às instituições e, principalmente, quando a gente está num momento de muita discussão e que se apresentam agentes da política para que a gente supere os equívocos, a comunicação seguinte fica muito melhor. Então, acho que a gente vai aprendendo como cada um é e tenta tirar o melhor de todos nós. E esse momento, ele é diferente porque é um momento inédito no mundo onde a gente tem que legislar, trabalhar e lidar com esse mal que é a Covid-19, que mudou a vida de todo mundo. Mas o senhor concorda que é um outro governo, né? Concordo que é o mesmo governo mais maduro e o mesmo Congresso mais maduro. Senador, quero trazer aqui o tema da prorrogação do auxílio emergencial. O senhor deu ali uma pincelada ao nosso assunto, gostaria de aprofundar. Eram três meses, inicialmente, o governo decidiu prorrogar por mais dois e agora se fala na prorrogação até dezembro. Porém, é um problema do valor. O próprio presidente já admitiu que seguir nesse patamar de 600 é muito alto. Equipe econômica indica que gostaria de 250. Qual é o meio termo possível? Bom, nós veremos dentro de poucos dias essa solução. O que eu empresto a essa pergunta é o histórico recente de que o presidente tem absoluta ciência e desejo de atender as pessoas que estão em casa, com dificuldade de trabalhar, perderam seu emprego, perderam totalmente a sua renda e vai tratar isso com realidade e com o amparo da equipe econômica. Eu tenho certeza que será feito o possível para que esse programa emergencial seja um programa de transição para os programas sociais mais estruturados, como o governo pré-anuncia a formação do programa Renda Brasil. E a gente vai acompanhar tudo isso com muita prudência, sabendo que qualquer antecipação pode ser precipitada. Mas o importante é que esse assunto é central no governo, central no Congresso Nacional e a população se sente, de certa forma, amparada porque sabe que está sendo estudada uma forma de sairmos todos dessa dificuldade que o Covid-19 nos impôs. Senador, ainda sobre esse novo momento do governo, foi mais por necessidade mesmo, né? Que o presidente Jair Bolsonaro precisou fazer esse movimento de pacificação, tendo em vista que a gente teve aí operações partindo de investigações que estão em curso ainda no Supremo Tribunal Federal, a da interferência da Polícia Federal, a partir das acusações do Sérgio Moro, você tem aquele inquérito dos atos democráticos e você teve também a prisão do Fabrício Queiroz. O presidente fez essa inflexão que deu nesse novo momento do governo, eu falo novo governo, o senhor disse que é o mesmo governo e um mais maduro, após esses episódios judiciais e policiais, não? Bom, o que eu posso responder sobre isso, cara, é que o caso que foi citado do Fabrício Queiroz está sendo investigado com começo, meio e fim na Justiça, no Ministério Público, na defesa do Estado do Rio de Janeiro. Tanto é que não há um procedimento instaurado contra o senador Flávio Bolsonaro e a gente entende que ele se colocou permanentemente à disposição para exercer a sua defesa, é assim que ele vai e vem agindo e a gente tem certeza que esse episódio ficará esclarecido no foro adequado, que é no Estado do Rio de Janeiro. Qualquer outro tipo de embate que envolva a presidência da República, especialmente quando foi, assistimos aqui na CNN o episódio da saída do ministro Sérgio Moro, eu acho que está bem compreendido pela sociedade brasileira, que a apresentação de provas, que a abertura do inquérito, ficaram muito aquém do que parte da classe política suspeitava ou esperava. Então, eu acho que não é novidade os governos serem contestados. O presidente da República sempre deixou claro que está aberto a qualquer tipo de questionamento. O que acontece é que, às vezes, a notícia, a movimentação política é muito maior do que o processo em si. Então, não vejo o presidente amadurecendo junto com o Congresso Nacional nas relações de reforma do Estado brasileiro, tendo essa aproximação para esse fim. Nem deputado, nem senador tem a prerrogativa de advogar para o presidente. O meu ponto não é nem quanto ao conteúdo dessas investigações. O meu ponto é que era um presidente e um governo até essas investigações porem, vamos chamar assim, o pé na rua. Tanto a prisão do Queiroz, tanto as operações determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tanto as decisões que o ministro Celso de Mello no âmbito desse inquérito da interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Era um presidente da República até final de maio, mais ou menos, e é outro presidente da República de junho, julho para cá. E hoje a gente vê isso bem claramente, independentemente do que está dentro dessas investigações e do que já veio a balha dessas investigações. Mas o presidente era um até então, e é outro desde então. Bom, Caio, eu prefiro acreditar que o momento é outro. O presidente Bolsonaro era bem a mesma pessoa, forte nas respostas, decidido naquilo que ele pensa. Eu acredito que as coisas mudaram, os tempos mudaram. Nós entramos num período agora em que cada um de nós, individualmente, nos 210 milhões de brasileiros mudaram, a nossa rotina mudou. Isso pode ser também toda a questão de ambiente. Eu não vejo no presidente Bolsonaro assim, evidentemente que como presidente da República, no relacionamento Congresso, Supremo Tribunal, Ministério Público, todas as instâncias, o dia a dia muda a todos. Então, nós já escutamos de parte a parte várias vezes, mudanças de posição, reconhecendo determinados excessos. Então, o presidente faz parte disso. Mas ele é a mesma pessoa, defendendo as mesmas bandeiras, só que à medida que o governo vai avançando, as adaptações acontecem, as trocas de ministro, as trocas de líderes do governo. Então, eu vejo, sim, um momento melhor nas relações institucionais para todos. Mas vejo também muito isso por conta desse tempo que nós estamos atravessando a pandemia. Ainda vejo o presidente Bolsonaro muito competitivo, muito firme, mas como todo mundo, como nós, todos. Todo mundo não exercita o poder. Eu aprendo, ele aprende. Todos nós aprendemos e é realmente um momento diferente. Mas a pessoa é a mesma. Líder, dois episódios recentemente causaram ali um ruído enorme, que foi, primeiro, a debandada no Ministério da Economia, esse é o termo usado pelo ministro Paulo Guedes, e o fato de Jair Bolsonaro, numa live, falar que não havia ali problema em debater a flexibilização do teto de gastos. Agora, dias depois, depois também do próprio presidente ali já reforçar a confiança no ministro Paulo Guedes, gostaria da avaliação do senhor. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro titubeou em relação ao ajuste fiscal? E, dois, o ministro Paulo Guedes ainda está sob risco no governo? Bom, o ministro Paulo Guedes é um ministro, na história, que tem sob o seu comando um volume muito grande de atribuições nos governos anteriores, tocadas por quatro, cinco, seis ministros. Então, é um ministro de atividade intensa, de um trabalho acelerado, de causas muito fortes. Por isso que as pessoas confundem muito a sua forma de falar com qualquer tipo de... ou arrogância, ou qualquer outra coisa, não tem nada disso. O ministro é devotado nas questões de controle da economia e da ousadia de transformar o Estado. O presidente Jair Bolsonaro deixou claro diversas vezes, mesmo quando há uso político do debate sobre qualquer tipo de deslize fiscal, o presidente sempre reafirma que tem compromisso com a manutenção do teto, convocou os presidentes de poderes e os líderes do Congresso para reafirmar isso. Agora, como eu disse no começo da nossa entrevista, vivemos num momento de impulsos e de comunicação instantânea. Nem sempre, a todo momento, a gente consegue colher aquela declaração adequada. Mas, no dia a dia, o presidente Bolsonaro vem provando, principalmente pelo rigor fiscal do ano de 2019, que proporcionou esse fôlego para a gente enfrentar a pandemia, de que tem um apreço muito grande pela responsabilidade fiscal. E qual o caminho seguir, senador? Deve seguir o caminho do investimento público em obras, com a possibilidade eventual de flexibilizar o teto de gastos? Ou deve-se seguir um caminho ali de um extremo fiscalismo, um rigor fiscal muito grande? Qual o caminho deve ser o ideal e qual o Congresso apoia? Bom, o caminho ideal depende da situação ideal. Como nós estamos num período de pandemia, o que eu acho, eu tenho certeza absoluta que foi a opção do presidente, foi tentar tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, respeitando o teste de gastos. Segundo, fazendo esforços de recolocação de recursos em áreas estratégicas, para não deixar parar as obras, para tentar fomentar a retomada do emprego e da renda. Portanto, é realmente uma missão muito difícil, mas a gente sabe que o presidente tem esse desejo e tem comprado essa briga de tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Senador, por que ainda não conseguiram convencer o presidente Jair Bolsonaro a enviar para o Congresso a reforma administrativa, que é aquela que mexe com as regras dos servidores públicos? Bom, primeiro que não dá para escolher a reforma da semana. Nós já estamos há nove meses, por conta da pandemia e pela complexidade, na discussão do pacto federativo, da PEC dos fundos e da PEC verde e amarela, que acabou modificando e estão concentradas agora num único instrumento, que será relator o senador Márcio Bittar, na reforma do Estado. Há setores no Brasil que entendem que é preciso primeiro redesenhar o papel do Estado para, em seguida, como reforma importante, mas adicional, promover a reforma administrativa e boa parte das pessoas defendem que ela passe a valer a partir dos novos contratados do serviço público e que, para o peso do Estado, tenham determinados gatilhos para a contenção de gasto público. Então, assim como outras reformas, assim como a reforma tributária, que, na minha opinião, é a fonte de pagamento de tudo, que precisa ser priorizada, não dá para dizer que qualquer reforma no governo Bolsonaro está atrasada. Até porque ele pegou a mais atrasada das reformas e conseguiu fazer a sua aprovação, como foi a reforma da Previdência. Agora, senador, me permita divergir com todo respeito. A reforma administrativa não sai do papel até hoje e a tributária começou um pouco embalada ali na volta dos trabalhos desse semestre e ela já deu uma empacada também, porque sobreveio uma outra agenda, que é a união dessas PECs, do Pacto Federativo e juntar com o Renda Brasil. Hoje a gente, a gente e vocês, na verdade, porque a gente cobre o que a política faz. Mas é nem a reforma tributária, ela deu uma parada, a reforma administrativa não sai do papel e já se está falando em uma nova prioridade, que é essa nova emenda constitucional. Bom, eu prefiro dizer que nós concordamos em tudo, só falamos de forma diferente. O governo Bolsonaro é absolutamente recordista em reformas nos últimos 50 anos, no Congresso Nacional. Portanto, a crítica vale. É importante acelerar o processo de entendimento para votar as reformas, mas nós não temos comparativo. Nesse assunto aí, o governo Bolsonaro é primeiro, longe do segundo. O Palácio do Planalto deu indicações recentes, líder, de que gostaria que a sua nova base também empurrasse alguns temas que a gente costuma falar que são temas mais associados à pauta de costumes, né? A gente falou bastante aqui de temas que mexem na economia, não, sem razão, tem a crise, tem a pandemia. Agora, em relação a essa pauta de costumes, armamento, ensino em casa, que é o chamado homeschooling, é o momento de debater esses temas ou, no entendimento do senhor, há outras prioridades? Eu acho que o Congresso pode sofrer de fadiga, né? A gente tem um número conhecido de parlamentares, de estrutura, de tempo para debate. Eu não vejo como colocar tudo ao mesmo tempo, mas vejo também espaços técnicos legislativos importantes para a gente fazer, por exemplo, o que aconteceu agora e que vem acontecendo com o Fundeb, que teve a sua aprovação recente na Câmara e que será votado no Senado nos próximos dias. Então, assim, tudo é prioridade, mas é preciso escalar, senão o governo não vai conseguir ter êxito no momento em que defende todas as teses ao mesmo tempo. O Congresso não consegue discutir tudo ao mesmo tempo. Eu acho que uma coisa ou outra vai sendo colocado. O movimento é assim, né? O Congresso é uma casa que aprova e modifica, que reposiciona. E é isso que a gente tem exercido, mesmo, digo, com toda a dificuldade que é viver no Parlamento, no meio da pandemia, com reuniões restritas, não presenciais. Para se ter uma ideia, boa parte da responsabilidade legislativa do Congresso está absolutamente paralisada ainda, porque não há possibilidade de fazer votação secreta. Posso dizer do assunto muito importante, que é a designação de representação diplomática em mais de 50 países e as agências reguladoras, que são fundamentais para o país, mas que estão repletas de substitutos, porque o Congresso não consegue se reunir, especialmente o Senado, para fazer essas votações. Então, tudo é importante, mas há uma limitação pontual de cada debate. Senador, politicamente, o que o resultado das urnas neste ano, das eleições municipais, vão nos dizer? Vão nos dizer que os partidos da base aliada farão o maior número de prefeitos, o Centrão fará o maior número de prefeitos, que o bolsonarismo vai bem, o bolsonarismo vai mal. Qual o senhor avalia que será a leitura política, uma vez abertas as urnas? Não dá para prever, porque a gente vai ter uma eleição absolutamente distante do eleitor, principalmente no interior do Brasil. O presidente da República, pela primeira vez em uma eleição municipal, o presidente não está conectado diretamente a um partido e os partidos eleitorais mais tradicionais, os partidos políticos mais tradicionais, devem fazer a ampla maioria das prefeituras pelo país. Então, eu aposto aí no predomínio do MDB, do PSD, do DEM, do PSDB, como partido, esses quatro que farão a grande maioria dos municípios brasileiros. Não vejo nenhum movimento que possa dar uma espécie de votação majoritária ou alguma virada com relação aos partidos que estão apoiando o governo. Agora, é um momento todo especial. Não quer dizer que isso garante estabilidade e vitória em 2022. Realmente, essa eleição municipal vai ser inédita. Então, todos nós aqui vamos ter que chutar um pouco para tentar adivinhar o que vai acontecer. Ela vai ser desconectada, na minha opinião, da questão nacional. Por que os quatro? Por que os quatro partidos tradicionais, o senhor acha que vão predominar? Porque são os partidos que hoje detêm mais de 60% das prefeituras. Então, como você vai ter uma eleição muito restrita, com um tempo muito curto, na característica eleitoral do interior brasileiro, pelo menos os prefeitos que têm chance de reeleição, se estiverem fazendo um trabalho acima da média, basta e é o suficiente para eles serem reeleitos. Nós não vamos ter aquela peleja aberta de uma disputa por uma prefeitura por questões sanitárias. Por isso que muita gente, nós temos uma eleição inédita no dia também, ela foi adiada pelo TSE e muita gente ainda defendia que ela não poderia acontecer nesse momento. Nós estamos torcendo para que a pandemia recue e a gente tenha um pouquinho mais de movimentação democrática em torno dos mandatos. Mas me parece que nós vamos ter realmente uma eleição completamente diferente, mas o resultado é meio previsível, porque não há como mudar, nesse período de 90 dias, as forças desses partidos nos municípios brasileiros. Senador, deixa eu unir aqui, movimentação partidária, já que falamos de eleição, com articulação política. Recentemente, o presidente deu indicações aí que pode até voltar para o PSL e abandonar a ideia do Aliança pelo Brasil. Eu escutei de um colega seu do Senado, que é da base, a leitura de que esse caminho seria, inclusive, ideal para articulação, porque você já ajeita, já amarra de volta o PSL como um todo. Essa é a sua avaliação também? Eu não tenho essa informação para falar internamente do PSL, mas eu acho a história do presidente Bolsonaro e do PSL uma história muito identificada. Foi o partido que o abrigou e foi o partido que ele, com sua força eleitoral, com a campanha que fez, fez com que se transformasse no maior partido da Câmara dos Deputados, por exemplo, a maior bancada da Câmara dos Deputados. E é o partido hoje no Brasil que detém o maior tempo de televisão e fundo partidário. Então, o presidente, eu acho que foi muito democrata, foi muito sincero quando falou das opções partidárias que pode ter à frente, não falou só do PSL e de outros partidos, mas eu acho que qualquer avanço no entendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o PSL, o presidente Bivá, todos os seus líderes, é um avanço legítimo. São pessoas que se ajudaram no momento de crescimento e de composição do mandato. Até deputados mais radicais, até deputados de visão mais radical, eu tive oportunidade de ver, nesses dias, defendendo essa tese. Então, a política sempre tem esse espaço para o diálogo. E, nesse caso, eu acho que é um diálogo legítimo, porque a ajuda foi reconhecida por toda a população brasileira, de que o presidente ajudou o PSL e o PSL ajudou o presidente. Senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, muito obrigada por essa entrevista ao programa O Ponto. Muito obrigado a você, Renata. Muito obrigado ao Caio. Muito obrigado à CNN pelo jornalismo independente, pelo jornalismo sério que realiza no nosso país. Nossa entrevistada hoje é a ex-ministra da Agricultura e atual senadora pelo PP do Tocantins, Kátia Abreu. Bem-vinda, senadora. Obrigada pelo convite, tanto a você, Caio, e também a Renata. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os nossos telespectadores da CNN. Senadora, a senhora integra o PP, que hoje é o principal partido da base aliada do presidente Jair Bolsonaro. A senhora é base do presidente Jair Bolsonaro? Eu acredito muito que, quando nós passamos por uma eleição, claro que nós torcemos para ser governo, ganhar as eleições. Mas, infelizmente, nem todo mundo ganha e o meu caso, eu perdi. Ciro Gomes era o meu candidato e eu vice-candidato a vice-presidente na chapa dele. Infelizmente, não foi possível. Então, do ponto de vista teórico, democraticamente, eu estou no campo da oposição. Mas, na verdade, eu gosto muito de dizer para os meus filhos, inclusive, que eu sou base do bom senso. Aonde tiver bom senso, eu faço parte dessa base. O que não tiver bom senso, eu voto contrariamente. Então, não estou fugindo da resposta. É porque, de fato, o meu comportamento durante todas as votações, desde o início do governo Bolsonaro, logo após a perda do meu candidato, mesmo assim eu tenho me comportado dessa forma, ajudando o Brasil em qualquer hipótese. Agora, senadora, nesse ponto, como a senhora avalia a decisão do seu partido de aderir ao governo, de abrir negociações, fazer indicações políticas e agora passar a defender de forma tão fervorosa o governo Jair Bolsonaro? Na reunião do partido, da executiva e dos membros, eles fizeram uma contabilidade para mostrar aos membros de que desde 2019, no início do ano, o partido, não só o PP, mas grande parte dos partidos já estavam votando quase que unanimidade às matérias enviadas pelo governo. Claro que não votamos tudo da forma que veio, 100%, a começar pela reforma da Previdência. Nós fizemos mudanças muito importantes durante a reforma. Então, o envio do governo, da equipe econômica principalmente, nós votamos tudo, principalmente os de oposição até mais radicais. Tudo aquilo que foi bom para o país foi procurado ser votado, fazendo a conta e tudo mais. Então, na verdade, o que estava acontecendo já era dar o apoio no voto, nas votações, mas ainda sem ter a postura de uma defesa mais veemente como partido da base do governo. Senador, agora, nesta semana, teve uma votação ali de um veto importante no Senado, que o governo foi derrotado. A senhora avalia que a construção da base, ela se deu muito mais na Câmara do que do Senado? O que está acontecendo no Senado? O que aconteceu nessa semana no Senado Federal? Politicamente, evidentemente, o governo não estava olhando, estava olhando muito a Câmara e deixou o Senado de lado? Qual que é a avaliação da senhora? Eu acho que houveram falhas graves de articulação política. Quem sou eu para ficar aqui fazendo sugestões ao governo Bolsonaro? Mas isso é público e notório, porque um ano, gente, de salário congelado, enquanto nós temos 13 milhões oficialmente de desempregados, e se nós formos pegar aqueles trabalhadores que já desistiram de pedir emprego e fazer essa soma, na verdade, nós temos 18% o índice de desemprego no país. Então, quem já está com a sua estabilidade, trabalhando com salário de mais de 5 mil reais, não é questão de merecimento, é questão de sacrifício pelo país. Já está empregado, tem estabilidade, salários razoáveis e não pode esperar por um ano em prol desses 18% de desempregados no país? Eu acho que até é uma questão de humanidade, de pragmatismo e de consciência. Então, acho que foi lamentável e ainda tuitei também ontem publicamente que a Câmara agora parece que está fazendo o papel do Senado, virando a Casa Revisora, é isso? Agora a Câmara vai segurar. Agora o veto, o Senado, que é a Casa Revisora, deveria ter segurado esse veto e agora a Câmara que vai fazer. Então, o país espera do Senado, por serem pessoas mais velhas, muitos ex-governadores, ex-ministros de Estado, que a gente se comporte de forma mais razoável. O Senado tem trabalhado muito, tem feito um trabalho maravilhoso durante a pandemia, mas não pode haver deslizes com relação a essas questões fiscais, porque depois, para sair desse buraco em que nós entramos involuntariamente por conta da Covid-19, vai ser muito mais difícil de sair. Agora não existe essa tentação, senadora, dentro do próprio governo? O presidente Jair Bolsonaro falou também essa semana sobre a prorrogação do auxílio emergencial, por exemplo, que R$ 600 não seria possível, mas que R$ 200 também seria muito pouco. E R$ 200 aí está mais em linha do que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pensou para essa prorrogação. Não há essa tentação de afrouxar ali essa diretriz de ajuste fiscal dentro do próprio governo, dentro do Palácio do Planalto? Eu acho que, de certa forma, essa semana mesmo, duas semanas atrás, eu senti, todos nós sentimos que o presidente deu uma escorregada, deu uma vacilada, vamos assim dizer, no que diz respeito ao rigor fiscal e com relação ao teto de gastos e até mesmo as reformas, dando a impressão ao país de que a sua reeleição é muito mais importante do que os 18% de desempregados no Brasil. Mas isso, eu acho que corrigiu esse rumo, porque ele sentiu que o Congresso Nacional não irá permitir esse desequilíbrio fiscal. Nós estamos precisando de investidores, nós estamos precisando de sossego na economia para que as pessoas sintam confiança. Quando se fala mercado, parece que nós estamos falando dos bancos, das grandes empresas, das grandes indústrias. Mercados são todos nós, inclusive o mercadinho da esquina. Se ele vai investir, se ele vai aumentar, se ele vai reduzir as suas portas, se ele vai empregar mais gente. Somos nós que aplicamos na poupança ou aplicamos em uma economiazinha no banco. Então, o mercado é tudo, não são só os ricos. Então, esse grande mercado, que vai de A a Z, precisa sentir segurança. É igualzinho uma família, viu, Renata? Quando um pai não tem equilíbrio fiscal, deixa de pagar as contas prioritárias, como a escola, a dispensa, a funcionária quando tem, o imposto de gasolina, a farmácia, os filhos ficam todos inseguros e o chefe da família desequilibrou. Então, na verdade, o que nós precisamos, o Brasil inteiro, é de sentir que o governo federal, que é o comandante da política econômica, precisa nos dar segurança de que age como um pai de família responsável e gastando só aquilo que pode. Com relação ao auxílio emergencial, a linha é muito tênue do que é interesse político populista e do que é interesse humanitário. Porque, de fato, o desemprego está muito elevado e as pessoas não podem ficar sem um auxílio de alguma espécie, de alguma forma, para sobreviver. Então, não são as pessoas que não querem trabalhar, é o emprego que desapareceu como uma consequência da pandemia. Então, achar esse equilíbrio, que não vá para o fura-teto, que não vá para o pensamento eleitoreiro, mas, de fato, olhando os interesses do cidadão, daquele que está sem nada para comprar comida no final do mês, isso é uma linha tênue que nós precisamos estar atentos. Eu penso que nós temos um outro ponto grave a ser considerado, além do auxílio emergencial, mas que tudo tem jeito, são as micro e pequenas empresas, que, na verdade, estão envolvidas no auxílio emergencial 65 milhões de pessoas. E nas micro e pequenas empresas estão envolvidas diretamente 25 milhões de pessoas. Como assim? Os trabalhadores de carteira assinada, que são 18 milhões, e os próprios proprietários dessas microempresas, que são 7 milhões. Então, são 25 milhões, de um lado, ligados à micro e pequena empresa, e os 60 milhões que receberam, 65 milhões que receberam o auxílio emergencial. Se, do lado de cá, também falhar e as micro e pequenas empresas fecharem, nós teremos mais gente do outro lado procurando auxílio emergencial. Então, nós temos que ter um equilíbrio muito grande de ver esse valor, a quantidade de pessoas que realmente irão precisar desse auxílio emergencial, sem esquecer de continuar com o financiamento da micro e pequena empresa. Nós já disponibilizamos 28 bilhões para as micro e pequenas empresas. Sabe quantas delas deu para atender? Dará para atender até o final desse dinheiro acabar? 5%. Então, 28 bilhões atende só 5% das empresas. Isso não é nada. Nós precisamos de muito mais. Não é dinheiro entregue sem retorno. É empréstimo. Deixe-me só insistir nesse ponto, que a gente entrou aqui nessa série econômica, e no dia que ele ficou ali conhecido como da debandada no Ministério da Economia, quando dois secretários especiais de Paulo Guedes pediram demissão, a senhora fez algumas declarações no Twitter, e eu vou destacar aqui uns pontos porque queria explorar um pouco mais. A senhora falou que teríamos dias sombrios à frente e que o presidente Jair Bolsonaro dava ali sinais claros de que estava priorizando 2022, ou seja, a reeleição, e não essa agenda de reformas. Então, retomo aqui um ponto que é, no entendimento da senhora, na visão da senhora, esse norte liberal do governo Jair Bolsonaro está prejudicado, está falho, perdeu ali o rumo? É muito importante a sua pergunta, Renata, porque, como eu disse agora há pouco, de fato, naquela semana, o presidente foi seduzido pelos ministros fura-teto, vamos assim dizer, com todo respeito, mas foi o apelido dado, os fura-tetos. Mas depois, acho que Paulo Guedes e próprio Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, os líderes do Senado e da Câmara, deram uma sustentada na importância da permanência do teto, e das reformas, tanto que depois veio uma coletiva do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, do próprio presidente, já à noite, na porta do Palácio Alvorada. Foi garantida a manutenção da responsabilidade fiscal e a prioridade nas reformas do país. Então, a nossa pressão valeu, porque é um pressionando de um lado e nós, o outro grupo, pressionando de outro. Então, no momento do meu Twitter, ele foi verdadeiro. Eu fiquei muito preocupada, inclusive, com a saída do Paulo Guedes. Não significa que o ministro Paulo Guedes seja o único na face da terra que pode ser o economista-chefe do país. Mas, sair nestas condições, porque a política fiscal estava debandando para irresponsabilidade, eu duvido muito que algum outro economista de responsabilidade, de conceito, aceitaria este cargo. Então, quando o presidente recuou da sua posição, eu acho que abriu-se novas esperanças e nós estamos aguardando o envio da reforma administrativa, porque tem uma parte dela que só o presidente pode enviar, que é de autonomia e prerrogativa dele, para que a gente possa discutir essas duas reformas tão importantes que ajudarão nós a acabarmos com esses 18% de desempregados. Senadora, a gente faz bastante um debate, tem feito muito esse debate, tanto na política quanto na cobertura jornalística, sobre essa questão do teto e se o presidente Jair Bolsonaro vai entrar nessa de gastar mais, de gastar menos, essa questão do Paulo Guedes. Mas, na avaliação da senhora, o sinal, o recado que o Senado deu nessa semana, nessa questão do veto, do reajuste de parte do funcionalismo, também não é um recado de que a própria classe política, dentro do Congresso Nacional, também tem muita objeção, tem muita restrição a essa agenda, porque na hora de apertar o dedo ali para votar, acabaram derrubando um veto cujo impacto passa da casa de 100 bilhões de reais. Então, talvez a gente não olhe muito o Executivo e devemos olhar ali a postura do Executivo, mas dentro ali, os seus colegas ali do Senado também não fizeram a mesma coisa? Concordo com você que foi uma sinalização muito ruim dada pelo Senado Federal com relação a esse veto, em que pese uma diferença pequena de votos, muito pequena de votos, eu fiz parte dos que votaram para manter o veto, com a responsabilidade, é uma diferença pequena, mas não importa. O resultado foi negativo para o Senado Federal. E eu tenho certeza que, a partir disso, o Senado deverá rever, sim, algumas posições pela reação da própria imprensa, pela reação dos formadores de opinião, pela reação da população, principalmente, e dos juros, que hoje foram para a estratosfera os juros de longo prazo. E isso é muito ruim para o Brasil. Juros altíssimos de longo prazo significa temor dos investidores, temor daqueles que podem fazer o Brasil crescer. Então, é o que eu disse anteriormente, se a gente desconfia que dentro de casa não está tendo equilíbrio, há todo um desajuste familiar inteiro dentro de casa. E a família, ela é sempre um retrato da nossa vida lá fora. Então, vacilou ontem num ponto importantíssimo, e eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados vai corrigir esse erro. Na minha avaliação, humilde avaliação de ontem, foi um erro grave, mas eu espero que Rodrigo Maia, com os deputados e os líderes de todos os partidos, inclusive do centro, possa corrigir esse destempero de ontem. Senadora, eu queria explorar ainda nesse assunto as motivações. A senhora avalia, a senhora falou que muito provavelmente erro de articulação política, mas a senhora avalia que os senadores não quiseram constranger as suas bases eleitorais nos estados, que tem muito funcionário público, evidentemente, nos estados, ou os senadores não estão sendo atendidos pelo governo, tal qual o governo atendeu os deputados nesse casamento Palácio do Planalto com o Centrão? Não, eu não acredito nisso. Sinceramente, não, Caio. O Senado não se pautaria assim com essa mesquinhez. Eu acho que muito mais foi uma articulação no sentido de explicar também a gravidade da situação. Muitos disseram assim, o fato de nós derrubarmos esse veto não é obrigado a dar os aumentos, mas fica a porteira aberta. E isso traz insegurança para o mercado e para os investidores, para as bolsas, e isso tudo vira uma pandemia. Então, outra pandemia, não a pandemia de saúde, mas uma pandemia fiscal, uma pandemia na economia. Então, na verdade, eu acho que pesou muito esse argumento equivocado de que não era uma autorização automática de aumento e que era uma injustiça com os servidores. Então, acho que faltou interlocução, mais explicação, mais veemência na gravidade disso tudo. Senadora, a senhora falou há pouco que ali, em meio à debandada do Ministério da Economia, chegou a temer pelo destino do ministro da Economia, Paulo Guedes, nesse governo. A senhora ainda vê risco para a permanência de Paulo Guedes no governo Jair Bolsonaro? Não. Hoje não vejo esse risco devido ao retorno do rumo para o eixo. Quando o presidente participou daquela coletiva, junto com o Paulo Guedes, o líder do PP, Arthur Lira, o líder dos partidos do centro, eu acho que o Brasil inteiro sentiu, junto com o Paulo Guedes, de que as coisas voltaram ao rumo normal, que a sedução momentânea dos fura-teto tinha passado. E o teto de gastos associado às reformas, porque ele sozinho, sem as reformas, ele não vai adiantar nada. Nós já fizemos a reforma da Previdência, eu até, inclusive, pessoalmente, era contra o teto de gastos antes de fazer as reformas. Eu pensava que tinha que fazer as coisas juntas, porque o teto sozinho, e depois não aprovar a reforma nenhuma, era só uma ficção. Mas, felizmente, o teto foi aprovado, mas a reforma da Previdência também. Mas agora é essencial aprovarmos as outras duas reformas. Então, eu acredito, não tenho autorização para falar em nome de Paulo Guedes, mas eu acredito que as coisas se arrefeceram, os ânimos se arrefeceram, e as coisas podem continuar, e nós vigilantes para que esse ajuste fiscal, não radical, sem pensar na dificuldade das pessoas que estão desempregadas e também nas micro e pequenas empresas, que, na verdade, não é só o humanismo, é o humanismo pragmático, aonde, de fato, é uma realidade isso que está acontecendo com as pessoas. E não só uma questão de bondade, de populismo, de fazer graça com o chapéu alheio. Senadora, a senhora me parece bem alinhada a essa agenda, né? Liberal, pelos termos que a senhora usa, eu acompanho também o trabalho da senhora, mas essa agenda também acho que não era a agenda do Ciro Gomes, que a senhora foi vice em 2018, mas me corrija, por favor, se eu estiver errado. É curioso que, na verdade, eu fui convidada para ser a candidata a vice, não por ser igual ao Ciro, mas também por defender outra linha de centro-direita, como sempre fui e nunca neguei isso. Então, nós nos completávamos, ele mais de centro-esquerda e eu de centro-direita. Então, as minhas convicções sempre foram as mesmas. E lá atrás, quando, na candidatura, eu tenho que reconhecer que Ciro Gomes foi o primeiro a tocar, a ter coragem de falar de reforma da Previdência, quando, no momento eleitoral, ninguém quer falar nesse assunto. Mas ele tocou nesse assunto, puxou esse assunto e todos vieram atrás depois falando do mesmo tema. Então, a reforma hoje, as reformas, não é mais uma questão de gosto, não é mais querer, é um objetivo meu ou um objetivo seu, de candidato A, B ou C. Quem não tiver a coragem moral para tocar nas reformas e ver a necessidade delas, não está preparado para governar o país, porque isso é uma realidade que está se arrastando e se agravando cada vez mais. Então, nós não se trata mais uma questão de querer, não se trata mais uma questão de poder, é uma questão de necessidade, de não haver outra forma de consertar as contas do país se não for procurando as reformas que vai modernizar o Estado brasileiro. Quem é que consegue produzir, quem é que consegue se expandir com um pandemônio de regras tributárias impossíveis de serem compreendidas? Muitos erros e multas e ações na justiça, não é porque o contribuinte não quer pagar, é porque ele sempre encontra a forma de estar errado, tamanho a complexidade da questão tributária no país. Muito antes de reduzir carga, o contribuinte pede simplificação de normas. E com relação à administrativa, nós sabemos, os próprios servidores reconhecem isso, e isso não é culpa dos servidores, mas da máquina velha, apodrecida, adormecida que o Brasil se encontra, aonde nós não modernizamos nada. Nós tivemos uma central, aonde há, por 47 anos, nós tivemos um órgão que foi extinto, já desde 85, 89, se não me engano, que fazia toda a gestão de pessoas no país. Qual a empresa hoje, privada, ou do terceiro setor, que se recusa a falar em gestão de pessoas? O Brasil perdeu tudo isso. Os servidores, a grande maioria, é de altíssima qualidade, e estão perdidos nesse emaranhado de atraso e de falta de modernidade. Basta dizer que nós estamos vivendo num país analógico ainda e não um país digital. Senadora, a senhora falou há pouco da reforma administrativa, que é uma necessidade que é preciso encarar. A senhora, inclusive, faz parte da frente parlamentar, da reforma administrativa. Agora, o fato é que essa reforma, que, como a senhora bem lembrou, uma parte dela tem de partir do Executivo, senão ela não anda, ela está pronta, feita pela equipe econômica desde o ano passado, está lá nos escaninhos do Palácio do Planalto. Por que, na visão da senhora, o governo Jair Bolsonaro não quer abraçar, patrocinar uma reforma que mexa com o funcionalismo? É um equívoco. Talvez as informações não estejam chegando adequadamente para o presidente. Ele não tem nada a temer. Nenhum de nós tem nada a temer com a reforma administrativa. Mesmo porque o nosso objetivo, o nosso foco, não é destruir, atacar e penalizar o servidor público. Longe disso. Eu tenho a convicção, fui ministra de Estado, convivi com os servidores públicos da maior qualidade e tudo o que vier para melhorar a condição de trabalho deles, eu tenho a certeza absoluta que eles reagirão positivamente. Primeiro que ninguém vai mudar o direito adquirido. Quem já tem estabilidade, estabilidade terá. E, na verdade, Renata, o mal do país não é a estabilidade. Muito engano. O mal do país é a estabilidade automática, sem nenhuma gestão de pessoas, sem nenhuma análise do que é um bom desempenho. A Constituição não proíbe demissão, nem de servidores estáveis. Então, nós estamos clamando nessa reforma que o presidente possa criar uma agência enxuta, mas que vá aglomerar, aglutinar toda a gestão de pessoas aí dentro, aonde nós vamos preparar um concurso público muito mais moderno, que já tem tramitando no Congresso Nacional. Nós teremos análise de desempenho justa, não é uma análise de desempenho do chefe, que vai perseguir ou fazer por isso ou por aquilo, porque o servidor não obedeceu. Não. Uma análise de desempenho justa, um reconhecimento adequado ao servidor, a modernização dos processos, a automatização dos processos, que vai fazer com que o desempenho do serviço público só possa progredir. E uma coisa importante que nós temos que registrar é que a máquina pública é responsável por boa parte da economia. E a gente pensa que isso não afeta o setor privado, afeta sim, afeta o desempenho e a produtividade do setor privado quando a produtividade do setor público é baixa. Então, na verdade, quando nós modernizarmos o Estado brasileiro, nós vamos estar dando condições para o setor privado e registro que a reforma administrativa, ela não é igual às outras reformas, ela não é uma reforma de uma peça só. A reforma da Previdência foi uma PEC, a reforma tributária tem duas PECs tramitando, mas a reforma administrativa serão muitas peças. Nós temos mais ou menos uns cinco projetos tramitando no Congresso Nacional e esse pedaço, vamos assim dizer, uma parte da reforma que será enviada pelo Bolsonaro. Então, nós estamos otimistas, sim, de que as reformas irão progredir. Senadora, eu queria tratar um pouco da trajetória da senhora. A senhora é uma grande liderança ruralista do agronegócio brasileiro. A certa altura, a senhora se alia à então presidente Dilma Rousseff, a presidente cai, deixa o cargo. Essa liderança da senhora, de certa maneira, acabou sendo substituída pela atual ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Eu queria a sua avaliação sobre essa trajetória, tendo em vista que o agronegócio brasileiro sempre foi mais alinhado à direita, com mais rejeição ao PT. Como que foi aquela aliança? Por que a senhora fez essa aliança com a Dilma, que até onde sei, virou até uma amizade? E como a senhora enxerga hoje, politicamente, o agronegócio sustentando politicamente o presidente Jair Bolsonaro, ajudando a dar essa sustentação, sendo um eixo importante nesse apoio? Muito obrigada por essa pergunta, Caio Junqueira. Na verdade, a minha escolha foi uma vitória do agronegócio e não vitória minha, não porque eu seja uma pessoa especial ou espetacular. E a vantagem da presidente Dilma foi resgatar a posição de independência e de neutralidade única e exclusivamente política por conta da importância do agronegócio. Então, eu, na época, presidente da CNA, uma representante do setor agropecuário que sou, foi um resgate. Tanto que funcionou que, depois de mim, Michel Temer continuou com o mesmo resgate, colocando Blairo Maggi, e agora Bolsonaro colocando Tereza Cristina. Então, são três ministros que, de fato, representam o setor e não uma indicação política meramente de alguém que não conhece da área. Então, esta vitória é do agronegócio e nós não podemos permitir um retrocesso, que este ministério possa entrar em algum momento da história novamente para essa barganha puramente política. Apesar de que eu sou política, Tereza Cristina e Blairo Maggi. Mas vocês compreendem o que eu estou dizendo. Nós, de certa forma, somos pessoas dedicadas e especialistas ao tema. E, claro, que durante esse período, as amizades e os vínculos se criam. Primeiro que a presidente Dilma tinha um respeito pelo meu trabalho fantástico, e eu sou muito agradecida a ela pelo respeito ao meu conhecimento e às minhas decisões. Nunca tentou fazer nada ao contrário do que eu explicava e colocava para ela da importância do agro. E, na verdade, criamos um vínculo de muito respeito também de amizade. Quando chegou o impeachment, eu não achei justo e nem ético e nem honesto da minha parte pular do barco porque ele estava afundando. Só tinha uma hipótese de eu pular do barco. Se eu acreditasse que a presidente Dilma praticasse corrupção. E eu tenho a convicção até hoje de que ela é uma mulher correta e séria. Pode ter ocorrido dificuldades e equívocos nas decisões da política econômica. Não vou discutir esse mérito aqui. Poderá ter, sim, havido. Mas, muito mais, um complô arquitetado por Michel Temer e Eduardo Cunha para tirá-la do poder e assumir esse poder. Mas também não quero entrar nesse mérito porque isso tudo já passou. Perfeito, senadora. Mas, nesse ponto, a luz do que ocorreu no país depois. Então, a gente teve Michel Temer no poder logo depois da eleição de Jair Bolsonaro. considerando a luz dessa sucessão, a senhora entende que foi um erro tirar Dilma do poder? Eu acho que foi um erro não com a Dilma. Eu acho que foi um erro com a democracia e, consequentemente, com ela. Não se tira e põe presidente da República a qualquer tempo e momento. Mas eu acredito muito, Renata, num parlamentarismo misto. Eu acredito que isso tudo se resolve. O parlamentarismo misto, ele tira aquela necessidade de um grande líder de massa, de votos e que vá conquistar o coração das pessoas. E acho que vamos muito mais para o pragmatismo. Então, eu acredito que isso deverá solucionar essa coisa que está virando uma mania em torno de impeachment, em torno de retirada de presidentes. Eu acredito que, se um parlamentarismo pudesse existir, eu acho que seria muito mais saudável para a democracia brasileira. Senadora, a senhora não avalia que o agronegócio cobrou a fatura desse apoio que a senhora deu à Dilma e isso muito evidente nessa substituição dessa liderança. Hoje, a grande referência do agronegócio na política é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, um poder que nem mesmo o Blairo, não sei se a senhora concorda comigo, chegou a ter politicamente o que a Tereza Cristina... A senhora acha que o agronegócio, por ser refratário historicamente ao petismo e ao PT e à Dilma Rousseff, não cobrou da senhora politicamente o apoio que a senhora deu à presidente, a aliança que a senhora fez com a presidente Dilma Rousseff lá atrás? Olha, isso é uma coisa natural e que a gente não pode forçar, principalmente os mais radicais, que eu acredito que neles é que tudo isso aconteceu. A Tereza Cristina, por sua vez, tem também um apoio político porque foi indicada pela Frente Parlamentar da Agricultura, ela presidia essa frente, eu tive todo o apoio da frente enquanto estive ministra, de todas as entidades de classe, não recebi nenhuma reprimenda enquanto estive ministra, ao contrário, recebi homenagens e aplausos de vários segmentos que foram ao ministério e que iam a meu convite para debater sobre o país. Então, a minha permanência no ministério era em favor da agropecuária brasileira, do agronegócio brasileiro e não em favor de partido político. Eu nunca fui petista, com o mesmo respeito que tenho pelos membros do PT, amizade a muitos deles, mas eu nunca fui de esquerda, apenas ocupei um espaço para preservar o agronegócio brasileiro e que tinha a confiança da presidência da República. Não fui indicada pelo partido também, o MDB, na época que era o vice. Agora, uma coisa curiosa é a cobrança também com nós mulheres, talvez, porque Roberto Rodrigues, que é um grande ícone do agronegócio brasileiro, foi ministro do PT do Lula por seis anos. E eu me pergunto, por que, então, alguns poucos radicais tão truculentos e veementes não fizeram a mesma reprimenda com Roberto Rodrigues? É um questionamento apenas que eu deixo para isso. Mas a grande maioria das pessoas do agro me respeitam, graças a Deus, tenho ótimas e grandes amizades no setor e, demais, eu não preciso de autorização de nenhuma instituição para, vamos assim dizer, defender a agropecuária brasileira. Isso está aqui dentro de mim, está no meu DNA e eu continuarei fazendo isso com toda alegria e prazer, não só porque gosto do setor, mas porque tenho a convicção de que é o setor mais importante da economia brasileira. E poderão continuar contando comigo sempre. Qual que é a visão do agronegócio brasileiro hoje em relação à gestão do presidente Jair Bolsonaro? O agronegócio continua como esteve em 2018, com apoio amplo, quase restrito ao presidente Jair Bolsonaro? Nós temos duas linhas de pensamento. Uma, no que diz respeito aos costumes, né? Normalmente, boa parte dos produtores rurais são bastante conservadores por natureza e, com essa pauta de costumes de Bolsonaro, isso tudo, claro, os conquistou. E eu não tiro a razão nenhuma disso. Por outro lado, ainda além da pauta de costumes, também vimos uma radicalização muito forte com relação ao Bolsonaro no que diz respeito ao direito de propriedade. E essa é outra questão que está no DNA de todo o segmento econômico, de todo o segmento produtivo. Ninguém quer ter risco da sua propriedade que seja uma casa, que seja uma moto, um carro, uma fazenda, uma chacra. Ninguém quer viver uma insegurança de perder um patrimônio que é seu e que você conquistou com luta e muito trabalho. Então, isso também conquistou muito o agronegócio. Agora, com relação às medidas governamentais, nós não estamos tendo nenhum desapontamento no que diz respeito ao crédito rural. Eu acho que o maior prejuízo do governo Bolsonaro hoje é a questão ambiental. Esse é o grande risco que o Bolsonaro está trazendo para o setor e talvez alguns ainda produtores rurais não tenham percebido o risco que isso representa em que pese a pauta dos costumes, do direito de propriedade, mas a questão ambiental pode nos tirar o chão. Tirar o chão dos produtores rurais é tirar a sua capacidade de comercialização, a sua capacidade de exportação. E isso sim, em 2019, quando essa pauta iniciou com muita virulência, eu disse, foi manchete de jornais, os produtores estão rindo hoje e vão chorar amanhã. Então, não precisou completar nenhum ano dessa frase que eu tinha dito, fui criticada por alguns membros da mancada que eu troquei de camisa. A questão ambiental virou uma bandeira da humanidade, todos estão preocupados de A a Z em todo lugar do planeta. Então, negar isso é chover no molhado, é dar um tiro no pé. Então, a Amazônia é a Amazônia, ela tem a sua importância simbólica, que também ninguém vai desmanchar a isso, e a sua importância real, que é de fato colaborar e muito para a manutenção das chuvas na agricultura do centro-sul do país. Então, meia dúzia de produtores que estão na Amazônia. Senadora, eu queria mesmo trazer o debate aqui da questão ambiental, que o fato é que temos aqui, estamos no segundo ano do governo Jair Bolsonaro com uma segunda crise nessa área que apareceu, pressão de investidores estrangeiros, cobranças de empresários brasileiros, banqueiros, em relação à preservação da Amazônia e uma mudança na política ambiental do governo Jair Bolsonaro. A senhora fala do risco para o agronegócio. O que precisa ser feito? O que o governo Jair Bolsonaro tem de acertar, tem de trocar o ministro? O que tem que ser feito para que não haja esse risco à economia que a senhora aponta? Com relação ao ministro, eu prefiro não me manifestar porque é uma questão de fórum íntimo do presidente da república demitir, exonerar ou contratar ministros. Mas, a política é feita de símbolos, certo? Então, se eu tenho uma pessoa de um determinado posto e que ela se comporta inadequadamente, o presidente tem que receber um cartão amarelo para não se aproximar do vermelho com relação a essas atitudes, certo? Então, como a política é feita de símbolos, eu acredito que se o presidente fazer como ele tem feito nas outras áreas que eu disse agora há pouco, ser um presidente normal na questão ambiental, ele não precisa fazer muito estripulinha e nem vestir fantasia de ambientalista, que eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sempre procurei a ciência, sempre procurei estudar as matérias na questão ambiental para entender o que era fake e o que era fato. Então, os exageros eu deixei de lado e me concentrei no que era de fato importante para a agropecuária, para o meio ambiente, com relação às mudanças climáticas que refletem principalmente na agropecuária de qualquer país, não só do Brasil. Então, o presidente só precisa voltar à normalidade com relação à questão ambiental. Não precisa ser nem ambientalista e nem um bandeirante do desmatamento. Apenas tratar com normalidade, fiscalização, fazer com que a lei seja cumprida, dar estímulos, procurar estímulos econômicos e financeiros para aqueles que não podem desmatar, encontrar outros meios econômicos de sobrevivência, ficar de olho muito grande nos pequenos agricultores, porque a pobreza, a falta de condição, às vezes, pode levar de forma não intencional ao prejuízo ao meio ambiente. então são políticas sociais e econômicas importantes, porque o pequeno agricultor não pode ser o vilão da questão, eles é que são culpados pelo desmatamento. Não, culpado sempre é o poder público. Poder público, ser presidente da república, ser senadora, ser governador é um privilégio, mas quem só quer privilégio não pode governar. Nós também temos o ônus e o ônus é dizer não, o ônus é enfrentar as dificuldades, é enfrentar aqueles que têm uma bandeira equivocada para o Brasil como um todo. Eu olhando a fazenda do José lá em Mato Grosso ou no Pará ou no Tocantins que tem vontade de desmatar, o direito individual de propriedade dele é uma coisa, mas e o prejuízo global, nacional que isso pode dar a milhões e milhares de pessoas no país? Senadora, eu queria falar com a senhora sobre Lava Jato, a senhora é uma das autoras ali de representações, tem várias representações, a senhora é autora de uma delas contra o procurador Deltan Dallagnol, por que a representação e na sequência ali se a senhora puder fazer uma avaliação sobre a operação Lava Jato? Olha, tudo na vida que há exageros é prejudicial, para um lado ou para o outro, eu não gosto do radicalismo e policio todos os dias para evitar, porque a gente peca muito e erra muito, então eu procuro fazer uma vigilância constante com relação aos radicalismos e exageros, correr disso, então eu acho que a Lava Jato trouxe ganhos extraordinários ao país, mas a Lava Jato não é composta de um ou duas ou três ou dez pessoas, a Lava Jato já é um patrimônio da justiça brasileira, já é uma certificação de que as instituições do Brasil funcionam, então a Lava Jato não é só o personagem A ou o personagem B, quando uma operação tão grandiosa como essa que trouxe exemplos maravilhosos para o Brasil começa a ser personalizada e esses personagens querem tomar conta de determinado fato e episódio ou de um patrimônio que é nacional hoje, um exemplo para o Brasil, eu acho que já estão agindo de forma prejudicial, a Lava Jato não é do senhor Dallagnol, a Lava Jato não é do juiz Moro, eles foram importantes, foram, mas começaram a extrapolar os limites da justiça e do abuso de autoridade, então eu acho que principalmente depois de todas as denúncias daquele jornalista, todas aquelas gravações, tudo que foi feito até agora, ele chegou inclusive a tweetar uma notícia minha que corria em sigilo de justiça, em segredo de justiça, o Dallagnol tweetou no seu próprio Twitter, quer dizer, isso é extrapolar e achar que pode tudo, é igual eu como senadora achar que tem um mandato dado por Deus e pelo Tocantins e que eu posso chegar da carterada nas pessoas, posso dizer eu sou senadora, eu sou isso, eu sou aquilo, não, nós temos que ter limites, eu sou senadora, mas sou uma pessoa como outra qualquer que tem que obedecer aos limites da lei, quando a gente começa a fazer com que a legislação não seja respeitada com rigor, nós um dia poderemos ser escravos de um regime que não é o adequado para o Brasil, então a democracia exige sim o cumprimento das leis para que nós possamos não ser escravizados por pessoas de má fé. Senadora, a senhora citou uma publicação de Deltan Dallagnol sobre uma reportagem sobre a senhora, inclusive esse era o argumento da representação feita pela senhora contra o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, o fato é que a decisão do decano do STF, Celso de Mello, fez com que o Conselho Nacional do Ministério Público não deliberasse sobre o seu pedido, o que a senhora achou da decisão de Celso de Mello? Decisão judicial não se discute, cumpre-se, decisão judicial se cumpre, isso também é um dos pilares da democracia e que eu respeito demais, mas comentários todos nós podemos fazer, comentários sobre futebol, sobre decisão judicial, decisão de governo, de congresso e eu penso que era desnecessário essa decisão do Supremo Tribunal Federal em respeito não a mim, não ao meu processo, em respeito ao CNNJ, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é presidido pelo chefe da PGR, que é o ministro Aras, tem ministros do STJ, quer dizer, pessoas da mais alta respeitabilidade, quer dizer, então foi um enfraquecimento do CNMP brutal e acho que pelo menos poderia ter esperado o julgamento para ver até mesmo o resultado, então o resultado foi cantado antes da hora e foi impedido democraticamente de acontecer, eu acho que essas invasões tanto do executivo, do legislativo e do judiciário nas competências dos órgãos que estão funcionando plenamente, eu acho uma judiação, acho temerário e condeno em qualquer hipótese, não acho que é bom para a democracia, a independência está garantida no artigo 2º, a independência das instituições e também a harmonia entre as instituições, então eu prezo muito por isso, contra os ataques ao Supremo, não assino impeachment, nunca assinei até hoje, sou contra os ataques ao Congresso Nacional, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, aos senadores, sou contra os ataques gratuitos ao executivo, acho que isso não traz a harmonia que o povo brasileiro precisa, nós precisamos de independência sim, mas crise de autoafirmação não, isso a gente só tem o direito de ter crise de autoafirmação na adolescência, depois da adolescência isso não é mais permitido, nós temos que ser adultos maduros demonstrar a nossa independência como demonstramos até hoje, mas isso não pode virar crise de presença e angústia de apogeu. Senadora, a senhora citou aí Davi Alcolumbre novamente, a gente sabe que tem um movimento forte para que ele seja reconduzido ao cargo, tem que ter ali uma alteração na legislação, estão sendo estudados esses caminhos, muito provavelmente a palavra final vai ser do Supremo Tribunal Federal. A senhora é na eleição que ele venceu contra o Renan Calheiros, a senhora não apoiou Davi Alcolumbre, qual que é a posição da senhora hoje sobre essa possível eventual reeleição do Davi ao cargo de presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional? De fato, nós temos uma pendência ainda técnica de legislação que impede a reeleição do Davi. Em princípio, eu acredito muito numa reeleição para cada pessoa que se candidata a exercer o executivo de um órgão. Então, eu não teria nada contra a reeleição de Davi, mas nós precisamos esperar a decisão sobre isso. Por quê? Votei contra o Davi, não esperava, humildemente reconheço que eu não esperava um desempenho como ele está tendo. Ele tem se comportado de maneira independente, tem feito um bom trabalho, tem valorizado o Senado, tem agido de forma democrática entre os colegas e isso, claro, acaba conquistando muitos fãs, vamos assim dizer, muitos apoiadores no Senado. Mas isso tudo vai depender dessa situação ainda jurídica. Nós temos membros valorosos do Senado Federal à altura de presidir a Casa, mas se o presidente Davi conseguir a sua condição de candidato, eu não teria nenhum problema em votar nele. Senadora, falamos há pouco sobre a decisão de Celso de Mello, no caso das representações, inclusive, da senhora contra a Deltan Dallagnon. Teve uma outra decisão essa semana, na verdade, aqui enquanto estamos gravando, temos o voto da relatora à ministra Carmen Lúcia sobre a produção do que ficou conhecido como dossiê antifascistas pelo Ministério da Justiça. A ministra Carmen Lúcia defendeu a suspensão de todos os atos do governo relacionados à produção, compartilhamento de informações sobre atividades políticas de cidadãos, servidores eventualmente monitorados. Ela fez ali, inclusive, um voto com muitos recados, recados duros ao governo federal, inclusive também ao procurador-geral Augusto Aras. Nesse ponto, a senhora pouco criticou ali, comentou, sobre a decisão de Celso de Mello. Nesse caso específico, qual é a avaliação da senhora? O governo Jair Bolsonaro errou? O STF está também se excedendo nesse caso? Não, eu acredito muito na decisão da ministra Carmen Lúcia porque nós temos que tentar impedir qualquer ato autoritário e de perseguição a pessoas comuns, aos civis que estão apenas praticando política, dando as suas opiniões contrárias a favor, muito diferente dos fake news, das informações indevidas, das calúnias e difamações que acontecem na internet, o que prejudica a moral e destrói pessoas. Então, neste caso, foi muito grave, muito sério desde o início. as próprias explicações do ministro da Justiça já foram titubiantes, elas não foram firmes e claras com relação a esse trabalho. Então, não era mais um trabalho apenas rotineiro, todos percebemos que tinha alguma coisa muito maior do que isso e acho que a ministra Carmen Lúcia com a sua experiência com o seu tino para essa análise, eu não creio que ela esteja errando, não, isso é perseguição, isso pode ser um caso gravíssimo de ataque à democracia. Senadora, qual a senhora avalia o papel do Supremo Tribunal Federal nesse processo de moderação do presidente Jair Bolsonaro? A senhora acha que o Supremo Tribunal Federal foi determinante ou foi a própria ali, o entorno do Palácio do Planalto do presidente Jair Bolsonaro que o convenceu de que aquele caminho que ele estava optando acabaria levando ao prejuízo, eventualmente até a um questionamento maior do seu mandato? O que aconteceu nesse processo aí nas últimas semanas, nos últimos dois, três meses em Brasília? Caio, eu acho que o melhor conselheiro que teve para o presidente foram as pesquisas eleitorais, as pesquisas de aprovação, de performance. Acho que é aí que ele ficou de fato preocupado. enquanto as pesquisas não demonstraram um temor e uma falta de gosto da população, ele de fato não começou a mudar de comportamento. Então, acho que esse foi o eleitor que aconselhou ele através das pesquisas, o cidadão brasileiro aconselhou ele à moderação. E acredito que foi um esforço institucional do Supremo, do Senado, da Câmara, Rodrigo Maia e Davi mais uma vez, do próprio ministro Toffoli e isso inclui outros personagens das três instituições, dos três poderes. Então, acho que foi um conjunto de coisas. O recado do eleitor e as instituições que resolveram também contra, indispostos com o impeachment, com essa possibilidade de um impeachment que ninguém tem hoje, repito, eu acho que é uma situação extremíssima para ser usada, está na Constituição, pode haver impeachment, pode, mas para casos extremos. Então, todos já, marcados e com as feridas abertas do impeachment recente, juntaram as forças para colocar e posicionar o Bolsonaro de forma mais equilibrada e mostrar que ali não são inimigos, são poderes independentes que querem ajudar o país. Senadora, a gente já está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu não gostaria de trazer aqui a nossa conversa o tema da pandemia, a gente está, claro, conversando sobre temas importantíssimos, articulação política, medidas econômicas, Supremo Tribunal Federal, mas a pandemia está entre nós, a gente já tem ali um número muito triste, de mais de 110 mil mortos e alguns meses já, de testes, de tentativas de conter a expansão do novo coronavírus, da doença no país. Na visão da senhora, o que aconteceu? Quem errou? Por que temos esse número tão elevado de vítimas no país? Olha, eu não sou uma especialista na área, mas li, estudo muito a respeito, por dever de ofício, obrigação, sou psicóloga de formação, então eu procuro copiar quem entende. Nessa hora, eu acho que é um sinal de humildade e de muita grandeza você seguir os conselhos de quem é especialista em determinado assunto, certo? Então, nessa hora, eu acho que o presidente Bolsonaro errou sim, eu não posso agir e falar diferente, errou profundamente quando eu quis competir com os técnicos e com a ciência, achando que com isso ele ia afastar a pandemia, ia manter a economia funcionando como se isso fosse possível, foi um caos, então essa resistência e essa briga com o óbvio, quando eu digo óbvio é a ciência, certo? Essa briga dele em glória, defendendo um medicamento que o mundo inteiro até tentou, se a cloroquina tivesse feito efeito, meu Deus, era tudo que a gente queria, não é uma briga de oposição e governo, mas a cloroquina não foi constatada como uma medida técnica absoluta para acabar com o coronavírus, então a perda de tempo nessa guerra em glória, boba, onde não ia ter vitoriosos, muito ao contrário, só tivemos mortos por isso, perdeu-se muito tempo, trocamos de dois grandes ministros duas vezes, pessoas capacitadas no meio do caminho, não só isso, não apenas trocou o ministro, mas todos os cargos abaixo do ministro, que é pior, que o ministro ainda faz um papel político, de conversas, de explicações, mas a equipe técnica do primeiro, segundo, terceiro escalão são da maior importância, mesmo porque precisam da memória dos acontecimentos, então foi o caos. Depois da decisão do Supremo, de que cada ente federado, prefeito, governador e presidente da república, cada um tinha o seu livre-arbítrio para fazer os decretos e as suas medidas, aí parece que folgou todo mundo, parece que o governo entendeu que ele podia cruzar os braços e não interferir em nada e na verdade eu não entendi a decisão do Supremo dessa forma, eu acho que o governo federal e os governadores não perderam a prerrogativa de organização de todo o combate à Covid, no meio de caos, quanto mais cabeças pensando, melhor para solucionar um problema, então o que acontece, eu penso que o governo federal, isso é muito coisa de mulher, mulher é muito meticulosa e organizada, então eu penso que o governo federal poderia ter feito em conjunto com os governadores um protocolo nacional mínimo para regiões e tipos de dificuldade e os governadores por sua vez também tentar implementar com os prefeitos das suas cidades como muitos fizeram, não é o caso do Tocantins, Tocantins nunca teve uma reunião do governador com os prefeitos ou do secretário de saúde com os secretários municipais de saúde do estado, é um caos, um fim do mundo isso acontecer, então eu acho que perdemos essa condição, muitos governadores estão em alta hoje na pesquisa, vocês devem estar observando como os governadores especialmente de duas regiões, Nordeste e Sul, cresceram na aprovação, justamente por conta dessa administração melhor da Covid, durante a pandemia, então eu acho que nós perdemos muito tempo e no planejamento, que o planejamento nessa hora é tudo, o que acontece, nós já tínhamos visto a pandemia na China, na Itália, na Europa e nos Estados Unidos logo aqui atrás de nós, por que não se aproveitou tudo isso, deste conhecimento, desses países e nós não nos planejamos com maior velocidade, né, os hospitais de campanha, o aluguel dos hospitais privados, o treinamento rápido de intensivistas na UTI, porque não é qualquer um que sabe colocar o respirador nas pessoas, precisa ter uma especialidade para isso, ah, mas quando se formou aprendeu, não é assim, gente, então faltou planejamento, enfim. Senadora, acabou o tempo da nossa entrevista, a gente agradece muito, muito a presença da senhora aqui, tá bem? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho da CNN e especialmente de vocês dois, Renata e Caio Junqueira. Obrigado, senadora. Obrigado, senhora.